Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 de 2016, eu sou o Aldo X E esse é o meu dia de a gente pegar um rótulo por dia até o final deste ano Voltando aqui com a cirurgia Wild Beer, lá da Inglaterra Estou hoje aqui com a Solera, né? Uma Saison Beer, não sei se fala francês, cara Essa hoje aqui é um blending de dois tipos diferentes, uma mais nova e outra envelhecida Mais nova tipo assim, acabou sendo a cerveja, né? Fez a cerveja lá e tá pronta E com cerveja envelhecida em barris de madeira, barris de carvalho lá, que eles tem lá Bom, Inglaterra tem tradição em fazer o uísque, então esses barris lá são bem comuns Esse tipo de coisa, vem ser bebida em barril lá, faz parte da cultura deles Essa cerveja aqui, cara, ela tem um gosto muito maluco, velho, sério Vamos ver essa cor dela aqui, ó Ela tem uma cor muito opaca, não é transgusta É um marrom, meio zoado assim Mas... Cara, a cerveja é muito louca, cara Você sente vários sabores diferentes Você passa um sabor frutado pra um sabor cítrico Volta com gosto amadeirado, põe isso no fundo da garganta, assim E claro, eu tô falando isso porque eu fui ler lá Estou explicando como que toma cerveja Quais são os sabores de cada estado que você vai sentir nessa cerveja E fui tirar a prova e realmente tem todos esses sabores nessa cerveja aqui É uma coisa muito gostosa É diferente, né? As outras Season Beer, eu tomei outras Season Beer Eu não lembro de qual foi a marca, a Sazon Mas passou batido porque não foi nada que marcou, assim E essa aqui eu achei bem interessante Essa variedade de gostos que tem aromas nessa mesma cerveja Ela não tem nada de amargo, assim Então o lúculo dela não sobressai, então você não sente esse gosto É mais, tipo, a gente... Eu não acho nada Tá assistindo o site deles lá Que esse gosto cítrico, esse gosto azedo que tem nessa cerveja aqui Vem das leveduras que eles usam pra fazer essa cerveja Juntamente com a combinação com o envelhecimento em barril de madeira Então é isso que dá esse gosto muito louco Então, gente, vale a pena É uma cerveja diferente, né? Você não vai tomar cerveja assim em várias e várias garrafas, eu acho Porque ela tem um sabor muito forte E apesar de ter uma gradação alcoólica bem baixa Só 4,4% de álcool A cerveja que você toma já fica, acho que, bem satisfeito, assim Então, é a dica de hoje, ó Foi a Beer Soleil, gente Saúde, valeu, até lá e tchau E aí E aí E aí E aí E aí